Depois de muito tempo parado, o ensino superior brasileiro começou a reagir. Com a desregulamentação das universidades privadas que ocorreu na gestão Paulo Renato, o número de vagas nas faculdades aumentou muito, principalmente nas faculdades privadas. Isso é bom ou ruim? Algumas pessoas reclamam que a qualidade do ensino que é oferecido nas escolas privadas não é tão boa como a gente gostaria. Na minha opinião, esse processo de expansão de vagas foi extremamente benéfico para a população brasileira, pois possibilitou que pessoas vivendo em famílias de classe média ou até mesmo classe média baixa tivessem acesso ao ensino superior, conseguissem seu diploma pela primeira vez na história da família. Essas faculdades muitas vezes servem para complementar o que o aluno não aprendeu no ensino médio e ensinar algumas habilidades básicas de nível superior. E isso é relevante, pois aumenta a qualificação dos nossos futuros trabalhadores. As pessoas não são enganadas. Elas sabem quanto custa a mensalidade dessas escolas, sabem através dos amigos o que elas vão aprender nessas escolas. Depois que elas entram, elas experimentam a faculdade e se decidem continuar e ir até o fim, é porque vale a pena, ou seja, que os benefícios são melhores que os custos. Então eu acho que não cabe ao governo federal, ao MEC, fechar faculdades e universidades com base em indicadores. Devemos deixar o mercado operar, a oferta e a demanda se ajustarem. Lógico que há exceções, no caso de medicina, por exemplo, não podemos permitir doutores formados sem a devida qualificação. Mas também não devemos deixar que os movimentos corporativistas, as ordens, os sindicatos, os conselhos, decidam o que deve ou não ser feito nessa área. Se houver alguma regulação, que seja do MEC, mas é melhor deixar o mercado funcionar. Se houver alguma regulação, que seja do MEC, mas é melhor deixar o mercado funcionar.